Nós estamos aqui em Itacoatiara, cidade que fica a 270 quilômetros de Manaus. E onde acontece o Festival da Canção de Itacoatiara. Para falar um pouquinho mais sobre esse festival, eu converso agora com o diretor institucional do evento, Carlos Calado. Carlos, o que é o FECANI? Boa tarde, Joilha. Boa tarde a todos da Amazon Sátis. O FECANI representa para o nosso município, em especial, o alavancamento de uma maior economia para todos nós. Em se tratando do FECANI em si, do festival em si, trata-se da descoberta de novos valores. Seja na área da música, seja na área das artes, seja nas áreas voltadas para a cultura, para o lazer e para o entretenimento do nosso município. Há quanto tempo já existe o FECANI? Há 33 anos já, que existe uma rapaziada, que já está na terceira idade, praticamente, que vem desenvolvendo esse trabalho, lógico, com toda a participação e o voluntariado de Itacoatiara. E isso representa para a gente uma coisa inédita. A cada ano que se passa, a gente espera que o FECANI seja sempre o melhor. E é isso que a gente deseja. Qual a importância do evento para a região, para a economia, para o turismo, para a cultura local? Para você ter uma ideia, o município, ao decorrer do ano, quando se fala do município, quando a gente anuncia que vai realizar o FECANI, toda a cidade se prepara. Seja desde o mototáxi, do setor hoteleiro, do setor do comércio, o posto de gasolina, o vendedor ambulante, aquele que vende seu churrasquinho, desenvolve toda a cidade, toda a estrutura da cidade, para que nós possamos, digamos, receber esse visitante com alegria e inclusive com segurança, que é isso que mais nos preocupa quando se vem para Itacoatiara, para o nosso festival. Como é que está sendo montada a programação desse ano? Esse ano é o seguinte, nós tivemos uma novidade, inclusive, que nos outros anos não havia um envolvimento maior que o governo do estado e a própria prefeitura. Já tem 15 anos que foi se montado um colegiado onde participa a polícia militar, a secretaria de segurança, o corpo de bombeiro, a Amazonas Tu, a secretaria da cultura, Suzã, Detran e outros entes para que a gente possa ter essa estrutura e receber o próprio visitante e aqueles que vêm simplesmente passear em Itacoatiara. Então, essa é a nossa preocupação. E nós nos reunimos semanalmente, identificando esses problemas, quando houver, para que nós possamos sanar antes e depois do festival. Quem pode participar do evento? A todos. Aquele que, digamos, você, inclusive, que acha que tem uma cultura voltada para a área da fotografia, para a área do artesanato, para a área da música, para todas as áreas envolvendo a arte, a cultura, você pode se inscrever e participar. O festival é um festival aberto, que a gente vai até... Ele está aberto, inclusive, para a América Latina e alguns países. Basta ir lá no nosso site, que lá tem todo o regulamento de participação dos candidatos ou das candidatas que desejamos participar. As inscrições seguem até quando? Abertas? As inscrições estão abertas desde o dia 16 de maio e vão até o dia 7 de agosto. Agora, ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós queremos até fazer um convite, né? Para que as pessoas ainda que não vieram, ainda, participarem, estão com desejo de participar. Não se acanhem. Mas vai lá, www.fecani.com.br, né? Está lá todo o regulamento para que você possa participar, né? E vir para o município de Itacoatiara, que está esperando vocês de braços abertos. O festival acontece em qual período? Esse ano vai do dia 5, 6, 7 e 8 de setembro e vai acontecer no nosso centro de eventos aqui em Itacoatiara. Que, inclusive, ele está sendo reformado, né? Para dar uma maior estrutura, né? Para todos os participantes da nossa município. Que, inclusive, ele está sendo reformado, né?